E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Comentário de Romanos. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presteriano na cidade de São Paulo, professor de hermenêutica bíblica. Hoje nós vamos comentar o primeiro capítulo de Romanos. Eu sempre recomendo ler o primeiro capítulo, não só o primeiro capítulo, de preferência ler Romanos de uma só vez, para você entender o panorama geral. Eu já gravei um vídeo falando sobre o porquê Paulo escreveu, qual era o contexto em que Paulo escreveu, qual era o contexto da igreja em Roma e tudo mais. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, é importante a introdução à carta. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, você está na versão resumida. Eu quero te chamar para a versão estendida, que é lá no Trilha. É só clicar aqui, se cadastrar, lá eu respondo todas as perguntas pessoalmente. Aqui eu não posso fazer, porque são mais de 45 mil inscritos, então fica impossível. Mas lá eu respondo, lá tenho também um certificado, além de ter a versão estendida. Então, quero convidar você também para estudar lá, ou continuar estudando aqui com a gente. Tanto faz, o que for melhor para você. Vamos lá para o primeiro capítulo, porque parece que é impossível colocar tudo em um vídeo só. Paulo inicia sua carta com um toque bem pessoal. Ele usa pronomes pessoais, pronomes possessivos, como eu, meu, minha, mais de 20 vezes no começo da carta. Paulo não fundou a igreja de Roma, por isso ele decidiu fazer uma introdução maior, falando sobre ele, o evangelho, ele e as pessoas de Roma, ele e a evangelização. Logo no começo, ele usa duas metáforas. Ele se identifica como servo de Deus e também como apóstolo, mostrando essas duas funções. Esse escravo de Deus mostra que ele é um devedor, que a vida dele pertence ao Senhor, mas por outro lado, que ele tem um propósito de vida, agora que ele é servo, escravo do Senhor, que é levar o evangelho, o evangelho que ele recebeu para os outros. E por ser apóstolo, começar novas igrejas, novas comunidades em todo lugar. Logo nesse começo da carta, ele vai falar que esse evangelho que ele está pregando vem da parte de Deus, o Criador, e que foi duplamente atestado a autenticidade desse evangelho, pelos profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento, e também pelos apóstolos do Novo Testamento. E logo de cara, ele fala que a essência do evangelho é Jesus Cristo. Colocando duas expressões muito caras à sua carta. Primeiro que é da semente de Davi, e a segunda como filho de Deus. Completando, ele vai falar sobre esse chamado de todas as nações, ou todos os gentios. Aqui ele está deixando claro qual é a ênfase do seu apostolado. Ele foi chamado para chamar todos os gentios. E ele está chamando esse povo à obediência da palavra de Deus, à obediência a Jesus Cristo. Fechando no versículo 6, colocando todo o propósito desse relacionamento entre Paulo e Evangelho, falando que ele tem essa função, esse chamado, a levar todos os povos, todos que acreditam em Jesus Cristo, à obediência e a confiar. Quando ele fala de fé, Paulo está falando de confiança, confiar em Jesus, confiar no Messias, confiar na palavra de Deus. No versículo 7, ele vai dar o destino da carta. Ele vai falar que é para todos os romanos, mas não é para todos os romanos da capital do império, né? É para os romanos que têm um chamado para a santidade. Todos vocês que têm esse chamado, essa carta é para vocês. Então, qualquer judeu que pegasse essa carta, se sentia que essa carta era para ele. E qualquer gentil que acreditasse no Messias, Jesus também acreditava que era para ele. Depois que Paulo falou para quem está mandando essa carta, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, Deus, é minha testemunha que eu tenho orado por vocês e que eu queria muito já ter ido aí. Dá a impressão que lá na igreja de Roma ele andava meio em descrédito, sabe? Alguém que falou que já teria ido e nunca foi. Como se fosse assim, Paulo sempre falou que ia vir ver a gente, nunca veio. Então, Paulo, nessa vez, ele tem que fazer algo tão solene que é como chamar de Deus como testemunha para falar eu realmente estou querendo ir, mas não pude ir. Mais para frente, Paulo vai falar por que não pôde ir. Provavelmente é porque ele está pregando em outras áreas do mundo, do mundo conhecido daquela época, mas que ele agora decidiu focar nesse lado de Roma e Espanha. No versículo 11, ele fala que anseia compartilhar o evangelho que ele tem com o público lá, com a igreja de Roma. E aí no versículo 12, ele fala isto é, é quase que como ele já tinha falado para Tércio, Tércio é quem está escrevendo a carta, escreveu, ele fala, não, 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 muda aí. E aí o Tércio falou, já escrevi. E como não tinha leaky paper na época, não dava para rabiscar, o Paulo fala assim, fala assim, isto é, não, 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 fala aqui, vamos mudar um pouco, senão vai parecer meio arrogante da minha parte, falar que eu quero compartilhar coisas espirituais com eles. Então fala o seguinte, que eu e vocês possamos encorajar uns aos outros. Olha que interessante. É muito bacana, porque Paulo parece que está pisando em ovos. Porque Paulo no primeiro século não tinha uma fama necessariamente tão boa, né? Ele às vezes era acusado que tinha, que arranjava muita confusão, ele já tinha sido várias vezes preso, às vezes ele era acusado de falar contra a lei do judaísmo, né? A lei judaica. Então Paulo, ao escrever essa carta, principalmente para uma igreja que ele não fundou, ele está tendo todo o cuidado para falar, eu estou indo aí, eu sou apóstolo dos gentios, mas a gente está indo aí para trocar umas figurinhas. Eu quero apresentar o evangelho, ao qual eu tenho apresentado em vários lugares, e todos esses lugares chegam nos meus ouvidos e a gente louva a Deus o tanto que a igreja em Roma tem ido bem, mas eu ainda acredito que eu posso acrescentar na vida de vocês e vocês podem acrescentar na minha vida. Então, gente, Paulo abriu a carta falando sobre ele e o evangelho, agora ele acabou de falar sobre ele e os romanos, e ele vai abrir uma parte falando sobre ele e a evangelização, o chamado dele de falar sobre Jesus e o evangelho. Ele abre essa parte com três declarações bem fortes. No versículo 14, ele fala que ele é devedor, no versículo 15, ele fala estou disposto, e no versículo 16, ele fala eu não me envergonho. Vamos parar um pouco e pensar um pouco essa relação entre Paulo e a evangelização. Por que que Paulo fala sobre não ter vergonha? Por que que ele não tem vergonha? Vergonha de quê? Do que que ele está falando aqui? A grande verdade é que no primeiro século, o evangelho era desprezado tanto pelos gentios quanto pelos judeus. É só você pegar o exemplo de Paulo no Areópago, quando ele vai pregar o evangelho e ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus em todo o pensamento grego, pelos filósofos, ressurreição do corpo, o corpo era mau, o corpo era sujo, qualquer pensamento sublime tinha que abandonar o corpo. Então pensar que Jesus vai salvar alguém, vai salvar a humanidade, ressuscitando o corpo, resgatando algo que deveria ser desprezado, isso é loucura, isso é algo que não tem cabimento, não tem nem lógica, isso era algo de vergonha para os gentios e para os judeus mais tradicionais, que ainda não tinham entendido que Jesus era o Messias, era loucura, né? Porque o evangelho, principalmente em Jesus, começou pelos mais fracos, pelos menos influentes, pelos pescadores, e agora Paulo já convertido e com chamado para os gentios, ele está falando, eu não me envergonho do evangelho, eu vou falar isso até o final da minha vida, e é o que ele faz, né? Ele vai falar até o final da vida. Uma outra coisa é o seguinte, naquela época, Roma era a capital do império, era um lugar que todo mundo queria ir visitar para aprender, para se encantar, para conhecer mais sobre filosofia, para conhecer o berço da civilização, você ia para ver alguma coisa que você não tinha, Paulo estava querendo visitar Roma para levar uma coisa, para levar uma mensagem de boas novas, uma mensagem de salvação, algo que o império não tinha, quem é esse que está querendo levar uma coisa diferente que não tem na capital do mundo. E isso é o evangelho de Jesus Cristo, é isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho, e eu sou o devedor disso. Vamos falar um pouco sobre o que é ser devedor. John Stott em seu comentário, aliás, muito do que eu falo aqui vem do comentário de John Stott, eu li vários comentários, mas esse é um dos que eu mais gosto, ele fala de duas formas de estar devendo. Uma é, se eu pegar um dinheiro seu, eu fico devendo para você, se eu peguei mil reais seu, depois de um tempo eu estou devendo mil reais para você. Mas uma outra forma é eu pegar mil reais de alguém e essa pessoa aqui falar assim, meu pai, por exemplo, meu pai falar, olha, leva esse mil reais para fulano, para você que está me assistindo. Então eu peguei mil reais do meu pai que pediu para eu levar para você. E nesse caminho que eu peguei esse dinheiro, eu estou devendo a duas pessoas, ao meu pai, porque eu peguei o dinheiro e eu estou devendo essa tarefa para ele e eu estou devendo para você, porque ele mandou eu pagar você. E talvez você nem saiba que você vai receber mil reais, mas eu também estou devendo a você. E é essa segunda que Paulo está dizendo quando ele fala que ele é devedor do evangelho. Olha que interessante. porque ele recebeu de Jesus, ele é devedor do pai de Jesus e ele sabe disso, ele tem essa tarefa que foi dada por Deus e agora ele é devedor, mas ele é devedor dos romanos também, porque eles nem sabem que tem que ganhar algo, mas que o pai já mandou e na verdade ele está com esse evangelho nas mãos e ele precisa entregar, porque não é dele. Olha que maravilha. Então por isso que Paulo fala eu sou devedor, eu não me envergonho e eu estou convicto, eu vou fazer isso. E aí a gente chega no versículo 16 e 17. Talvez sejam os versículos mais importantes de toda a carta. Nesses versículos vão dar a direção da carta, do tema. Esses versículos são a chave hermenêutica ou se você preferir a chave temática para entender a carta toda. Em geral eu não quero ficar gastando tanto com línguas originais, com grego, mas nesse caso é importante você entender a conjunção gar, que se repete três vezes nesses dois versículos. Gar é traduzido como pois ou porque e é uma consequência de fatos, do jeito que Paulo está construindo, dizendo, olha, eu faço isso por causa disso e eu quero fazer isso por causa disso e eu quero fazer isso por causa disso. Eu costumo dizer que é o efeito lego. Eu peguei uns legos do meu filho e eu quero falar isso para você que eu acho que pode ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. A primeira peça que Paulo coloca é a peça do porquê ele está escrevendo essa carta. Eu estou escrevendo essa carta porque eu quero ir aí vê-los e falar das boas novas do evangelho. Tanto que ele chamou de forma solene, dizendo, confia em mim, isso é uma vontade que eu tenho faz tempo. E aí quando ele usa a conjunção gara, a gente tem que falar, por quê? Por que você quer tanto ir, Paulo, para Roma pregar as boas novas do evangelho? E ele responde, porque eu não me envergonho, porque eu sou o devedor. Então é interessante, ele coloca aqui que na verdade ele está indo por uma vocação de Deus. Não é algo só porque ele não tem uma vergonha de algo que Deus deu, mas porque ele se sente devedor também dessa função. É o chamado dele de vida. Então ele vai porque ele não se envergonha e ele é devedor desse chamado que ele tem que fazer sim. Ele tem que cumprir o que ele se comprometeu diante de Deus. Mas por que, Paulo, você não se envergonha e é devedor desse evangelho? Porque é o poder de Deus para salvar toda a humanidade. Olha só, agora ele vai falar o que aconteceu com ele. Ele experimentou esse poder transformador de vida. Alguém que perseguia os do caminho, os que acreditavam em Jesus, agora ele é o perseguido. E aí ele fala, primeiro para os judeus, depois para os gentios. E aqui não é que ele quer falar primeiro para os judeus e depois para os gentios. É uma questão histórica. Primeiro Deus decidiu se revelar aos judeus com Abraão e toda a história e agora chegou a hora dos gentios. Mas é o poder de Deus para a salvação. Sem o poder, sem experimentar esse poder, não adianta nada, não adianta a sua carta. Tem que experimentar esse poder que tem a ver com o Espírito Santo, com o batismo, com o Pentecoste. E por que Deus revelou esse poder para você e quer revelar para os romanos? Porque Deus revelou a sua justiça de fé em fé. Olha que interessante. E fé, para Paulo, é confiança. Então você pode inverter e entender. Por que confiamos? Porque Paulo confia na palavra de Deus. Ele tem poder e esse poder faz ele não se envergonhar e sentir devedor. E ele sendo devedor e não tendo vergonha, ele vai visitar os romanos para falar as boas novas. O pior que eu sei é que você só vai lembrar das pecinhas de Lego do meu filho e como eu fiz um paralelo com Romanos 1. Mas não faz mal, não. Contanto que fique na tua cabeça como Paulo construiu a justificação pela fé, eu fico muito feliz de você lembrar das pecinhas do Lego. Três expressões aqui em toda a carta aos romanos é importante a gente entender um pouquinho melhor. Primeiro, é fé que Paulo está escrevendo como pistes. A melhor tradução é confiança, como eu já falei antes. Então é todo aquele que é confiante, todo aquele confiante. O justo viverá pela confiança. A outra palavra é justiça ou justificação. Justiça tem muito mais sobre um status que o ser humano pode se encontrar diante de Deus pela fé. É um estado de justiça que Deus requer de nós se quisermos comparecer diante dele e que esse próprio estado é proporcionado pelo próprio Deus através dessa justiça feita na cruz. e por último o de fé em fé que Paulo fala. Em 2002 eu li um calhamaço desse tamanho do comentário de Romanos de Calvarte e eu gosto que ele fala desse trecho aqui quando ele fala que na verdade de fé em fé quer dizer da fé de Deus a nossa fé da fé de origem a fé de destino a fé que cumpre a fé que faz com a fé que recebe então é quase como Deus que está dando para nós essa fé de origem de Deus fazendo tudo e a gente só recebe pela fé então é de do começo ao fim é essa a expressão que ele quer fazer feita a introdução da sua carta um resumo do evangelho do seu chamado e o motivo porque ele quer ir tanto para Roma e para Espanha agora Paulo vai desenvolver o assunto melhor Paulo vai voltar e vai explicar melhor porque o ser humano precisa do evangelho da graça de Jesus Cristo então no versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3 versículo 20 ele vai desenvolver esse assunto tão poderoso e tão difícil eu preciso que você tenha duas figuras na sua cabeça a primeira é de um médico que recebe um paciente esse paciente é obeso ele é fumante sabe aquele paciente que não está nada com a vida só quer curtir ele não tem nada de consciência do que está acontecendo e esse médico faz um diagnóstico e percebe que se esse paciente continuar com essa vida ele vai morrer em pouco tempo então esse médico ele primeiro decide dar um choque de realidade para esse paciente antes de dar as diretrizes de como esse paciente pode melhorar então primeiro ele vai mostrar a chapa do pulmão dizer ó se você continuar fumando você vai morrer agora vai mostrar os resultados do colesterol vai falar olha você está condenado a morte se você não correr toda manhã se você não mudar o seu estilo de vida a mesma coisa é Paulo aqui Paulo primeiro vai mostrar porque que o ser humano está perdido desgraçado nas suas atitudes na sua condição longe de Deus tanto os judeus quanto os gentios a segunda figura que eu quero que você traga a tua cabeça é a figura do tribunal a figura judiciária Paulo vai assumir esse lado de como se estivesse num tribunal e agora vai falar como se o réu fosse o judeu e os gentios na verdade ele vai fazer uma jogadinha ele vai primeiro pôr os gentios ali de Roma os romanos como réu e os judeus vão ficar aplaudindo e no capítulo 2 os judeus também vão entrar nessa daí eles vão perceber que foram pegos e surpresa por Paulo esse bloco sobre a deturpação da raça humana de todo ser humano é dividido em 4 só que no capítulo 1 só tem a parte dos gentios que é o que a gente vai abordar hoje Paulo fala que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda injustiça e impiedade que tipo de ira é essa alguns querem falar que Deus não pode se irar que isso é um sentimento humano outros também já colocam que Deus tem uma ira quase como uma raiva humana começa a colocar toda a sua raiva e toda a sua ira esse sentimento mesquinho humano em Deus eu acho que os dois extremos são interpretações errôneas sobre esse texto aqui Paulo está contando sobre essa ira que Deus tem contra o mal essa recusa em suportar o mal essa afronta que o mal sempre faz contra Deus Deus se ira e ele foi derramando e a palavra de Deus fala que ele segurou e ainda está segurando por um tempo mas haverá um tempo que essa ira será derramada de uma vez por toda vai se transbordar o cálice e é isso que Paulo está falando e aí Paulo vai fazer um argumento muito interessante sobre a revelação de Deus na criação dizendo que assim assim como um artista ao desenhar ao esculpir está revelando a sua arte para os outros Deus ao fazer a criação revelou-se aos homens ninguém é desculpável ninguém pode falar eu não sabia eu não sabia todo mundo tem dentro de si o que é certo ou o que é errado mesmo que deturpado Paulo vai dizer você será julgado pelo que você sabe não pelo que a gente está falando que você deveria saber isso é muito importante e muito inteligente de Paulo quando ele coloca aqui cabe uma ressalva revelação natural ou revelação geral é diferente de revelação especial revelação especial é a palavra de Deus as escrituras a bíblia revelação geral ela tem algumas características ela é natural ela não é especial soprada por Deus ela é na criação todo lugar você vê ela nasce com o ser humano ela é constante ela tem desde a criação da época de Paulo até os dias de hoje a criação está aí para ser vista para ser desfrutada para ser preservada e para a gente entender a revelação que Deus quer que a gente saiba na criação ela é universal todo ser humano tem acesso a ela e por isso que todo ser humano é indesculpável eu gosto quando o Francis Schaeffer fala que todo mundo tem um gravador na nuca que está gravando tudo que fala que é certo ou errado e que a gente não vai ser julgado pelo que a bíblia fala sobre os 10 mandamentos porque se você não sabe o que é os 10 mandamentos você não pode ser julgado por uma coisa que você não conhece mas a gente vai ser julgado segundo Francis Schaeffer por tudo que a gente falou que era errado mas que a gente foi incoerente e mesmo assim descobriu o que a gente acha que é certo ou errado e é esse o argumento de Paulo na verdade Francis Schaeffer está reinterpretando Paulo Paulo está dizendo que todo ser humano tem um chip tem um programa mesmo que deturpado dentro de si que sabe o que é certo ou errado e que também ao olhar a criação sabe que existe um ser superior mesmo que lá dentro e por nós sabemos o que é certo ou errado nós conseguimos ser incoerentes com os nossos próprios critérios agora uma coisa muito interessante é como Deus revela essa ira geralmente a gente pensa que a ira de Deus vai vir com terremotos pragas covid vulcões maremotos sei lá o que mas Paulo fala algo diferente no versículo 24 26 28 Paulo fala simplesmente assim Deus os entregou é uma ira silenciosa aonde Deus tira o seu sustento é como um pai que está ali tentando segurar o filho que vai se dar mal em alguma coisa e aí esse filho fica batendo 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 uma hora que o filho bate na cara do pai o pai solta tá bom você quer ir vai a ira de Deus é entregar o ser humano pra si mesmo a ira de Deus é responder as orações do ser humano com sim olha presta atenção que talvez isso seja uma das coisas mais importantes desse capítulo esse negócio de Deus os entregou tem tudo a ver com o paralelo que ele está fazendo do ser humano querer ser senhor e Deus da sua própria vida desde o Éden e agora em Romanos 1 o ser humano querendo ser senhor da sua própria vida nesse grande tribunal Paulo vai falar seis acusações mostrando sobre os gentios e é interessante que são seis acusações de qualquer pessoa que estaria entrando na cidade de Roma viria coisas como essas lembra que eu tinha falado o que que Paulo poderia levar pra Roma de diferente a não ser se maravilhar com a grande cidade Paulo ele abriu esse tribunal e tá falando olha eu quero falar que os gentios são indesculpáveis aliás essa é a primeira acusação vocês não são ignorantes no versículo 20 ele vai dizer o seguinte vocês não podem alegar a ignorância a criação revelou tudo que vocês precisavam saber sobre Deus sobre a moral sobre vocês mesmos vocês foram incoerentes com os próprios valores e por isso Deus os entregou no versículo 21 Paulo fala que eles são ingratos porque tendo conhecido Deus não o glorificaram muito pelo contrário o abandonaram e deram vazão aos seus pensamentos fúteis olha só no versículo 22 a acusação que eles têm é por serem insolentes dizendo-se sábios na capital da sabedoria na cidade luz eles se tornaram loucos como assim Paulo e aí Paulo vai dizer no versículo 23 como assim olha o tipo de idolatria que vocês têm trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal imagens não só de homens mas imagens de quadrúpedes de aves olha Paulo está dizendo olha só que coisa ridícula vocês falaram que eram tons sábios agora se pegam adorando imagens de animais de aves de répteis e aí nos versículos de 24 a 27 Paulo vai falar Deus os entregou a todo tipo de imoralidade sexual e Paulo começa a descrever as mulheres largaram o jeito normal de transar e começaram a escolher as mulheres e os homens da mesma forma entre homens também e a última acusação é incorrigibilidade versículo 28 até o fim visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele os entregou uma disposição mental reprovável e aí fala que a mente deles ficou cheia de injustiça maldade ganância depravação rivalidade homicídio inveja parece que Paulo está descrevendo uma grande cidade ele poderia estar descrevendo São Paulo Rio de Janeiro BH Recife Nova York Londres Los Angeles ele poderia estar descrevendo qualquer grande cidade hoje mas ele está descrevendo os habitantes de Roma na verdade ele está descrevendo os habitantes do mundo mas ali ele está dando um recado os gentios se entregaram a depravação total o que Paulo está dizendo é que olha só o império que conquistou todas as nações que vocês acham que é a cidade eterna a cidade de luz a cidade do saber se tornou louca se perdeu em si mesmo o seu pecado abandonando Deus e se tornando idólatra e imoral e no versículo 32 Paulo dá o veredito final falando que mesmo eles conhecendo o que é certo eles mereciam a pena de morte quase como o veredito final ali nesse tribunal que ele está dando é lógico que no capítulo 2 isso no próximo estudo vamos ter mais um elemento que vai entrar nesse julgamento e é bem bacana eu aguardo vocês lá mas aplicando essa aula de hoje é muito interessante como nós nós nos perdemos nos nossos delitos e pecados nós somos indesculpáveis nem sequer precisa da justiça de Deus da retidão dos dez mandamentos nós conseguimos ser incoerentes no que nós sabemos ou no que nós achamos que é certo ou errado graças a Deus por pessoas que vieram até nós falar dessas boas novas porque não se envergonharam do evangelho sentiram devedoras nossas e do senhor Jesus e entenderam que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem que confiam que Jesus Cristo nos levou para esse lugar de justificação esse lugar de aceitação que só pode ser levada por Jesus mas ninguém pode nos levar para esse lugar de aceitação e nós só precisamos confiar e viver essa fé que eu e você possamos estar vivendo apoiado na base de tudo na base de Jesus Cristo nessa rocha no verdadeiro salvador aquele que viveu a vida correta morreu numa cruz para perdoar os meus e os seus pecados e que o Espírito Santo ressuscitou no terceiro dia e hoje reina para sempre nos vemos no próximo estudo o